Alô, alô? Opa, está funcionando aqui já. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos começar aqui a testar um novo jogo. Vou jogar aqui um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar 60 o volume. Acho que está bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é normal? O que é normal? O que é da legenda? O que é normal? Normal. Se não é pequeno, a gente aumenta. Beleza. Novo jogo. Vou fazer como é que está aqui o áudio. Alô, alô, alô. Meu áudio está baixo, né gente? É muito bom. 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 Novo, novo jogo normal. Nossa, tá até alto agora o jogo. Beleza. Beleza. Querido Thomas, essas não são palavras que eu desejo escrever. Meu pai aprendeu de nossos planos, meu amor. Mas ainda há mais, muito pior, do que eu desejo você entender. Mas eu acho que você pode acreditar que eu possa me dar retorno. Meu pai procura me usar. Como eu comecei a acreditar que ele usou a minha pobre mãe. Ele deseja eu cantar para ele como ela fez. Para se tornar a atração de estrelas que irá trazer bons povos para esse pedido de terra. Minha desculpa de fazer isso. Minha desculpa de meu confinamento aqui em Scare Hotel. Não posso explicar mais, mas pedi-me que você me confie. Eu desejo que você faça uma melodia para mim. A counter to the song contained within this locket of my mother's. Eu percebo que esse request vai parecer estranho. Que seu primeiro pensamento vai vir aqui. Mas, sem a sua composição, toda a esperança de guardar a escuridão aqui vai ser perdido. Meu amor, sempre. Elisabeth. Nada além de um coração puro pode cantar. A CIDADE DO GRANDE O NOSMO PIERRE Nossa, tá super alto no meu ouvido. Qualquer coisa, eu abaixo aqui por trás. Lá no... No negócio aqui. Só abaixo pra mim e pra vocês não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O inventário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma explorada só pra ver se não tem nada. Acho que é aqui mesmo, que tá tocando uma música. Já tá avisando, né, aqui dentro. Vamos ver se dá pra interagir. Ah, vamos ver agora. Vamos, vamos ver. Ok, vamos ver agora ahn. Vamos entrar! Vou deixar aqui que eu não vou comer biscoito integral agora, não tá de vista pra me tomar até o chá por causa do microfone Nossa, olha aí, tá aqui um pouco headset Beleza Eita Mapa O que está acontecendo aqui? Eita, monstro Onde você está? O que você está escondendo? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu estou tentando não ajeitar aqui esse headset Eu perdi que você recebeu, esperava que você venha Eu sei que minha pedra deve ter sido estranha e eu medo que tudo foi por nada, que tudo se muda agora Por favor, Thomas, ouça com cuidado Junto não podemos, nossa, muito rápido Objetivo atualizado O que está acontecendo aqui? Ensaio da grande abertura de vestidos Eu não sei se dá pra correr em memória, né? Não sei se dá pra correr em memória, mas eu não sei se dá pra correr, né? Não sei se dá pra correr Ah, aqui eu acho que... Ah, aqui dá pra passar Pesotério Procurei por cilindro só ao redor do hotel Cheguei o 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 hotel Realmente não dá Cheguei o hotel 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 Tem que ter calma que o moço ele cansa. Você sente assim? Tem que ter calma. E tem uma espécie de chave. Tem que ter calma. Caramba, 25 minutos já. Eu vou tentar jogar pelo menos uma hora, tá, gente? Eu acho que ele só salva no manual. É isso? Eu vou ter calma. 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 Eu vou ter calme ovet. Tchau, tchau. Tchau. Ai meu Deus. Tchau. Acendeu a luz. Tchau. 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 Ah, não vou ficar louco. Ai, não vou ficar louco. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai gente, o jogo tá ficando tenso. Vamos ver. Eu tenho que procurar não sei o que, mas eu não acho nada. Ai meu Deus. 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 Bora ler aqui. Ai meu Deus. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu estou aqui. Tem alguém outro no ato, fora da porta, mas eu acho que eles foram embora agora. Eu não, mas você tem que olhar para você primeiro, Thomas. Se você também deve ser derrubado. Eles parecem ser levados para o som. Você tem que permanecer quieto. Meu Deus, isso é horrível. Eu perdi a pensar que você está sendo snatched assim, também. A única hope de ajudar ele, ajudar todos eles, é encontrar os cilindros. Mas por que? O que você acha que está errado com eles? Eu sabia que o sucesso atraiu eles, mas o que aconteceu com as suas faces? Por favor, pegue a importância. E se eu não responder, isso significa que eu tive que escutar. Que eles voltaram. Ai, não pode fazer barulho não, gente. Ai, que susto. Não, não pode fazer barulho não, gente. Não, não pode fazer barulho não, gente. Ai, não pode fazer barulho não, gente. Não, não pode fazer barulho não, gente. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Isso é do jogo mesmo, tá gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e vamos tentar correr um pouquinho aqui pra gente avançar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Será que é isso? Vamos ver. Não tem nada ali. Vamos ver. 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 Vamos ver.